Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje é dia de unboxing da TAG Inéditos do mês de setembro, vamos lá? Bom gente, a TAG veio com uma caixa um tanto quanto diferente esse mês, olha o tamanho, normalmente as caixas da TAG são menores, né? Mas vamos lá, eu tô muito curiosa para ver o que tem aqui, não sei, ela tá muito maior, gente, tem tipo uma caixa e meia assim de altura, perto das outras, então vamos ver o que tem de boa aqui para nós, tô curiosa. A TAG vem arrasando nas caixinhas, então vamos ver. Gente do céu! Café Gourmet da Melita, regiões brasileiras, esse café é do sul de Minas, nossa, tô chocada, tô chocada. Gente, olha o que que veio, um coador, personagem de cartada final não perde a oportunidade para ver uma xícara de café, é por isso, Minas do Mês, o assessorial é composto de um café Gourmet Melita da região sul. Meu Deus, gente, vem até os filtros! Ai, adorei! Então eu tenho, ó, 30 unidades, 30 filtros, vem o coadorzinho e o café, meu Deus do céu! Nossa, já vou fazer hoje para experimentar, deve ser uma delícia. Nossa, tô chocada, TAG do céu, eu te amo! Socorro, Deus! E o livro, então, que tá bem, bem no finalzinho da caixa, mas gente do céu! Cartada final do John Grisham. Ai, que linda a cava, olha, gente, ele é grande, bem grande. O John Grisham, ele é o escritor de thriller, mas ele é mais voltado para o meio jurídico, né? Ele escreve mais thriller sobre advogados e tudo mais. Eu já li um livro dele, que inclusive se chama O Advogado, e eu gostei bastante na época que eu li. Eu tenho outros dele aqui, mas, nossa, tô chocada! Só de ter vindo com esse brindezão aqui, já vou colocar na frente de tudo. Ó, essa é a capa, ó, traseira. Aí vem sempre o marcadorzinho, né, pra nós. A luvinha do livro, ó, nessas cores bem bonitas. E a revistinha, então, com algumas informações. E também, gente, sobre o livro do mês que vem, a dica do livro. Que, inclusive, a Pathy já me mandou mensagem falando que já sabe qual é. Gente, eu sou péssima pra isso. E olha só, café e livros, uma combinação irresistível. Gente, tô chocada! Ah, sério, chocada mil. Adorei, adorei, adorei. Nossa Senhora, adoro café, gente. Enfim, eu vou ler com vocês a sinopse, então, do livro, pra gente conhecer um pouquinho mais. Ele tem 444 páginas, tá? Ele é um tamanho relativamente grande pra um thriller. E vamos, então, ler a sinopse. Normalmente é atrás, só que atrás vem alguns blurbs. Então, a sinopse está aqui na nossa orelha. Numa pequena cidade da Flórida, o advogado Keith Russo é morto a tiros em seu escritório. Enfim. O assassino não deixa pistas e não há testemunhas, mas a polícia é logo suspeita de Quincy Miller, um jovem negro que já foi cliente de Keith. Quincy é julgado, condenado e sentenciado à prisão perpétua. Por 22 anos, ele continua jurando inocência, só que ninguém lhe dá ouvidos. Desesperado, ele escreve uma carta a Guardiões da Inocência, uma pequena organização que luta contra condenações injustas e defende pessoas esquecidas pelo sistema. O apelo de Quincy convence o advogado Cullen Post, que inicia a própria investigação. Só que o caso logo se mostra muito mais difícil e perigoso do que ele esperava. As pessoas poderosas e cruéis que assassinaram Keith Russo não querem que Quincy Miller seja absolvido. Aos 22 anos, elas mataram um advogado. Agora estou disposta a matar outro sem pensar duas vezes. Uau, gente. Parece ser bom. Ai, não acredito que veio grudado. Gente, veio grudado. A última página. Ai, tava bom demais pra ser verdade. Ai, vai rasgar. Rasgou um pouquinho. Tinha uma colinha, ó. Tinha uma colinha. Ai, que dó. Enfim, não vou nem puxar pra não estragar. E é isso, então, gente, que veio da Teg este mês. Tô chocada ainda, sério. Chocada em Cristo. Que veio essas coisas maravilhosas de café. Não, a gente já vê aquela caixa gigante, já pensa, meu Deus, cara. A Teg sempre traz caixas pequenas. Tipo, do tamanho do livro, um brindezinho, mas nada, né? Então, arrasou, Teg. Te amo, sua linda. Vou fazer o café e provavelmente vou contar pra vocês nos vlogs, tá, gente? Como foi a experiência do café. Já vou mostrar lá no vlogzinho, então, como é que tá as coisas que chegaram. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa aquele likezinho que me ajuda muito. Lembrando que se você não for inscrito ainda no canal, se inscreve aí. Deixa o seu like. Já falei. Enfim, deixa o seu like. E se você for comprar qualquer coisinha pelo site da Amazon, usa o link que eu sempre deixo no box de descrições que me ajuda muito no crescimento do canal. Então, é isso. Nos vemos, então, no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau.